Pode ser você da geração Y, dos 20 aos 30 anos, ou você da geração X, dos 30 aos 49, ou um baby boomer acima dos 50 anos. O caso é que levante a mão aí do outro lado da telinha quem não tem problema na vida. A maioria das pessoas hoje estão absortas, estão envolvidas muito com os problemas. E muitas vezes esquecem da própria solução. Essa dica talvez sirva para você repensar um pouco sobre esse problema. Havia uma jovem dançarina muito bonita, muito bem sucedida, corpo torineado, apenas de 24 anos, que estava muito, mas muito decepcionada com a própria carreira. Por quê? Porque ela teve um fracasso muito grande em um dos testes que ela foi fazer para ser uma grande bailarina de Bolshoi na Rússia. E o que aconteceu? Fracasso total. No primeiro momento, a primeira ponte que ela viu, ela falou, vou me jogar, é a saída. E tentou realmente suicídio. Mergulhou, pulou da ponte, querendo terminar aquela história. O caso é que ela não esperava que nesse meio tempo, um outro rapaz viu aquela cena e, muito preocupado com aquela cena, inverno, muito frio lá na Rússia, ele saiu correndo, tirou o casaco e mergulhou. Só um pequeno detalhe aconteceu. Ao ele mergulhar na água, ele esqueceu que não sabia nadar. Mas ele estava com um propósito, um objetivo muito fácil, salvá-la. E ela, vejam vocês, ela tentou se matar. E ela, vendo aquele desespero, ele tomando muita água, deixou esquecer o problema de lado. E o que aconteceu? E reverteu-se, inverteu tudo. E ela focou em salvar aquele rapaz e tirar ali da praia para realmente fazer com que ele não morresse. Resumo dessa historinha, que talvez pareça até boba, que você do outro lado da telinha está pensando. É o resumo da vida hoje, na nossa correria hoje, pela pressa do sucesso. Hoje, a gente muitas vezes perde o objetivo, perde o propósito. É muito mais fácil hoje você se desmotivar. Você abre o jornal, escuta as outras pessoas, todo mundo desesperado, correndo atrás do sucesso. Mas tenha um foco, tenha um objetivo claro. E foque, não ache que vai ser fácil, não vai ser fácil. Lógico que não vai ser fácil. A vida não é para os mais inteligentes, mas sim para os mais persistentes. Mas a persistência anda de mão dada com foco, com propósito, com objetivo na vida. Por mais doido que possa parecer, hoje o problema que você está passando, talvez é o que você necessita, que é uma benção disfarçada para você achar a sua fórmula. A sua fórmula real de sucesso. A sua fórmula real de se achar na vida. Pegue isso como uma dica para você refletir. Te deram bagaço hoje? Faça a laranjada, meu irmão ou minha irmã. Te deram hoje problema? Salte sobre esse problema como você passa por uma lombada de carro. Meu nome é André Ortiz. Eu espero que você tenha nesse dia de hoje novas maneiras de se encontrar e ajudar outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, eu te espero nesse endereço que a gente pode se encontrar para conversar e eu poder te ajudar em outras dicas, em outros vídeos, e lhe fornecer, se você me permitir, outras ferramentas para você superar aquela pessoa principal, que é você mesmo. Um forte abraço e sucesso sempre!